Que delícia poder começar esse dia com você, que delícia poder compartilhar a palavra do Senhor com você, que delícia poder saber que Deus fala conosco e Ele está aqui para falar comigo, para falar com você. Queridas, eu quero perguntar hoje para você que tipo de mulher você é, que tipo de mulher nós somos? Será que a gente conseguiria definir o tipo de mulher que nós somos? Algo que Deus tem falado muito comigo, que a gente tem que ter pelo menos três F. Foco, mulheres focadas, força, mulheres fortes em Deus e mulheres cheias de fé. Foco, força e fé. Se tem uma coisa que nós não podemos deixar de ser, esse tipo de mulher. Mulher que tem foco, sabe aonde deve chegar, aonde quer chegar, aonde precisa chegar. Não desfoca diante das circunstâncias, não desfoca diante daquilo que é proposto. E a Bíblia fala, quando sou fraco, aqui sou forte, porque a força de Deus, ela se aperfeiçoa na minha fraqueza. A minha fraqueza, ela que permite que a força de Deus manifeste em mim. Isso aí. E uma mulher cheia de fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A fé vem por isso, esse parar, pensar e refletir sobre aquilo que você tem se alimentado e ser ousada em Deus. Porque você ficou cheia de fé. Você investiu tempo na palavra de Deus. Olha o que diz em 1 Timóteo 4, verso 3 e o verso 4, diz o seguinte. Eu abri aqui e eu abri errado. Deixa eu abrir aqui na Bíblia o lugar certo. Onde fala que nós devemos ser como um bom soldado fiel. Nós nos enlistamos nesse exército, sabe quando? Quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a fazer parte de um exército. E a Bíblia, ela diz que o quê? Que o nosso general é Cristo. O nosso general, ele é Cristo. E 2 Timóteo, o capítulo 2, o verso 3 e o verso 4. Na minha Bíblia aqui acabou abrindo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. O verso 3 e o verso 4, olha o que ele diz. Como o fiel soldado de Cristo, tome posse, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante. E por isso não se envolve em negócios da vida civil. Como o fiel soldado de Cristo, tome parte do meu sofrimento. Nós somos soldados e fazemos parte de um exército, onde o nosso general é Cristo. Aqui a palavra do Senhor fala que tipo de mulher que nós somos. Que tipo de mulher você é. Que tipo de pessoa você é. Que tipo de homem você é. Que tipo de soldado, primeiro, você é fiel. O fiel, ele toma parte de tudo. Mas tomar parte das coisas boas, todo mundo toma. Quem conhece a Deus e quem não conhece. Agora, tomar parte da coisa que não é muito boa, somente quem está alinhado com Deus é que consegue fazer. Não é qualquer tipo de soldado, não. É a tropa de elite, é a galera ali da linha de frente. E ele fala, toma parte do meu sofrimento. E algo que o Senhor nos mostra, é que o sofrimento dele foi o que? De morrer. Morte pra ter vida. É uma morte que tem uma visão muito diferente daquela morte que nós temos o costume de ter. Ai, morrer. A morte que Jesus teve foi pra que você tivesse vida, foi pra que eu tivesse vida. Então, esse sofrimento é um sofrimento bom que eu diria, Deus está falando assim, você tem que morrer. Sabe a sua vontade, o seu eu? Tem que morrer pra que ele cresça. Como fiel soldado, somente os fiéis conseguem tomar posse e tomar parte desse sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, e nós estamos servindo a Cristo, a palavra do Senhor fala que o Senhor, Jesus, ele não veio pra ser servido, mas pra servir. O Senhor, ele nos ensina a servir constantemente o outro. A ser um instrumento de bênção na vida do outro. Pois o soldado, quando está servindo, ele quer agradar o comandante. É algo interessante que quando tem ali um exército chegando, o objetivo daqueles soldados é ser um com o general dele. É ser um com o líder dele. Então, eles querem o quê? Agradar. Você já viu em alguma guerra, em algum momento, ali, vindo ali, eu fiquei imaginando ali, aquele tropa de elite. Eu fiquei imaginando aquela tropa de elite, eu fiquei imaginando alguns filmes épicos que a gente vai vendo, onde tinha aqueles guerreiros, e eles iam marchando junto, ali, Troia, ia marchando junto, ia marchando, ia marchando. Quando o líder falava, vai, você via alguém falando assim, não, mas eu não estou a fim de ir, não. Mas será que dá pra fazer desse jeito? Não. Eles já tinham sido treinados pra aquilo, eles já estavam vivendo aquilo, eles já estavam caminhando naquela linha, naquela direção, eles simplesmente obedeceram ali como fiéis soldados. E é esse tipo de mulher que Deus quer que a gente tenha foco. O nosso foco é no general, o nosso foco é em Cristo. O nosso foco não é nas nossas emoções, não são nas nossas vontades, nos nossos desejos. A força, a força vem de uma resistência criada, em treinamentos, em estar vivendo, você está passando por luta, dificuldade, isso aí é pra te deixar mais forte e mais próxima de Deus. Essa força, quando você está fraco, você vai lá e mergulha em Deus e você sai fortalecido e renovado no Senhor. Quem olha pra você parece que você nem tem problema. Você viu isso? Quando o soldado está servindo, ele quer agradar, ele quer fazer o que o outro está liderando e direcionando. Ele não quer discutir, ele não quer mostrar que ele está certo. Não, ele quer agradar. E por isso ele não envolve nos negócios da vida civil. Ou seja, nós que servimos a Cristo, precisamos querer agradar a Cristo. Precisamos querer fazer a vontade do Senhor. Precisamos estar focadas, cheias de fé e força pra cumprir aquilo que Deus quer. Não temos que nos envolver com as questões da vida civil, com as questões do dia a dia. Temos que focar nas coisas que o Senhor tem pra nós. Precisamos focar naquilo que o Senhor quer pra nós. É assim que o Senhor deseja que a gente viva. Para de ficar envolvido com as questões da vida civil, senão você vai morrer nessa guerra. O fiel soldado, ele não se envolve nas coisas da vida civil. Ele não se envolve com essas coisas do dia a dia. Por quê? Porque ele sabe que é o general dele quem vai conduzir e direcionar todas as coisas. Ele não fica preocupado com essas questões. Ele entrega a vida civil nas mãos do general. E fala, ó, eu tô aqui, eu tô aqui pra te servir, eu tô aqui pra te agradar, eu tô aqui pra fazer. Então eu não vou me envolver nessas questões. Eu não vou perder tempo com essas coisas. Eu não vou me desfocar do meu alvo original. Então, querida mulher... E aí eu vou até ampliar. Homem, adolescente, idosos, queridos. Foco, força e fé. São características do tipo de homem, mulher, adolescente que Deus quer que a gente seja. Focados nele. Pare e pense se o seu foco está na coisa certa. Pare e pense se o foco que você está vendo está do jeito certo. Pare e pense. E reflita sobre isso. Força. Pare e pense se a sua força tá no seu braço. Tá errado. A nossa força tem que estar em Deus. Não na força do nosso braço. Tire esse peso de cima de você. E fé. A nossa fé está em Deus? Ou a nossa fé está em coisas que passam? Tem pessoas que têm a fé dela na conta bancária. Eu amo a Deus desde que minha conta bancária... Então eu tenho fé. Não é Deus. Eu tenho fé na minha conta bancária. Eu tenho fé no título. Eu tenho fé na minha saúde. Eu tenho fé... Eu creio é nisso. Eu creio é que eu... Qual que é a minha crença? É de que eu tenho que trabalhar, ralar, ralar, ralar mesmo. Porque ninguém vai fazer nada por mim. Pensamento de quem tem a fé na coisa errada. Agora, quem tem a fé em Deus... Eu creio que o Senhor me renova, me fortalece. Ele me dá fôlego de vida. Ele me dá ânimo pra que eu possa acordar. E pra que eu possa servir a Ele como esse soldado. E diante disso, eu vou trabalhar. Eu vou fazer, mas sempre sabendo que a minha força, o meu sustento e a minha fé está em Deus. Se não for Deus pra me sustentar, pra me fortalecer, pra me direcionar, o que seria de mim? É assim que o Senhor quer que você caminhe. É assim que o Senhor quer que eu caminhe. É assim que nós precisamos caminhar. É tempo de parar. É tempo de refletir. É tempo de meditar. Sobre o tipo de homem, o tipo de mulher que nós queremos ser e que nós somos. E é tempo de reconstruir. É tempo de escrever uma nova história. É tempo de devolver ali o pincel pras mãos do nosso grande pintor. Pra que ele continue pintando a nossa história. É tempo de falar, Senhor, me perdoe porque eu estava fazendo errado. Me perdoe porque eu me perdi na caminhada. E permitir que ele venha e conserte. O cair do homem, o levantar é de Deus, gente. Nós podemos errar, falhar. A gente só não pode deixar o coração endurecer e resistir ao agir do Senhor. E eu quero orar pra te abençoar. Quero abençoar a sua vida nesse momento. Eu quero orar ministrando sobre o seu coração. Sobre o meu coração também, pra que a gente nunca perca esses três Fs na nossa vida. Pai, eu coloco a vida de quem nos assiste agora, pedindo que o Senhor venha nos direcionar, nos mostrar. Se estamos no foco certo, se a nossa força está no lugar certo. E se nós estamos com a fé no lugar certo. Não nos deixe, Pai, enganados. Não nos deixe, por mais que às vezes venhamos a assustar com aquilo que vamos ver. Mas não permita que a gente se engane. Eu oro clamando ao Senhor, pedindo a Ti, Espírito Santo. Manifesta a Tua graça, manifesta a Tua unção. Manifesta o Teu favor na nossa vida, Pai. Dependemos e precisamos do Senhor. Necessitamos de Ti cada dia mais e mais. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos constrange. O Senhor é um Deus que move no nosso dia a dia. Obrigada porque o Senhor é um Deus didático, é um Deus que nos ensina. Obrigada porque o Senhor nos mostra o tipo de soldados que o Senhor quer que a gente seja. Em primeiro lugar, é fiel. E fidelidade o Senhor nos ensina. Quando o Senhor foi fiel ao Pai, quando Deus falou ao Filho, é por isso aí. Nós sabemos que muitas vezes não queremos fazer algumas coisas, mas a fidelidade é uma mola propulsora que nos motiva a fazer aquilo. O saber, eu sou fiel. Eu estou aqui para obedecer, eu não estou aqui para questionar. E é isso que eu oro para as nossas vidas, Senhor. Essa fidelidade que vem do Filho. E nós queremos viver essa fidelidade de Jesus em nós. Nós precisamos questionar menos e obedecer e submeter mais. Eu abençoo cada um que nos assiste agora. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada pessoa que nos vê. Ministrando a tua vida, ministrando a tua glória. Ministramos que sim, sejamos pessoas cheias de fé, foco e força no Senhor. Não venhamos caminhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar tão somente para ti. Em nome de Jesus. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.